Música Situação umelara na obriga, Frederico Rodrigues Soares tem que levar a Iken Redalanini onde responde a economia e a família. O primeiro acompanha a reportagem na BGMN, prepara-se. Música Moris é a capital dele, lá fácil atu-hetam-osan, onde sustenta Moris Lloronian e o liubahirak nebe-ma-forma-ona-umacain, no Moris Sane-san e-ma-desemprego. O situação umelara na obriga, ha-cara-calacui, tem que bucam-meus onde retang-netico-san-rumah no nebe-la-ajuda a economia umelara onde responde a necessidade básica nebe-precisa. Situação umelara na obriga, Frederico Rodrigues Soares, rotina-noro nulo, o município Hermera. Na união, ele é o Bidau Santa Ana, que não é negociante Iken durante a semana. E a nebe, cada loron tem que levar Iken Redalanini, o Bidau Santa Ana, maito Largo Lestere, no mosfate em Siraceluk, ha-hu-hu-situ-kunendader, totu-cu-sia-calang. O objetivo é o retang-osan. Iken nebe-nye-fang, só se tutan-falhe o pescador-sira e o Bidau Santa Ana, no fating selok. Maski o kondisão klimatica nebe-manas, aman o siuan-ruane nunca ha-kiduk nola senti-koleng, nune necesidade umelaran labile falta hanesang o familia Siraceluk. Basa, manai redanemak nekonsidera nudartalang uniku, bania servisu hodihetang osang. Maski o kondisão klimatica nekonsidera nudartalang uniku, bania servisu hodihetang osang. Negociante nekonsidera nudartalang uniku, bianjira ikan la foling, ka negociante barakliu, nye tenki hatun presu hodihetang filhafali osang inang, nebe-nye-sosa husei pescador sirac. Atuninela bele-lakon iha negoci vidane. Nune bele-sosa fali ikan hodih prepara faan fali iha loran tuir mai. Ikan kona la foling, ami tinggi faan falin na be tuungur tuha. Tuunguri, ami empeteng, ami dunia osang na bema targetasa osang inang nek. Osang na bema mehola osang montante sana, ami target pero dunia osang inang nek maide kona. Tamba ita tu faan liwa karakliu ne o ita hariba ikan. Tamba ikan ne, ikan ne, ikan ne, ni faan ne, praju ne paling iha, lorurwa le loran tolu da ikan. Tamba ikan, hariba ikan, ikan boh dia ikan kikua ngarasuk. La foling, pasensia tinggi haan la e, vera faan li habayu di, lor la la faan na. Paling vera haapai para haan dikona. Lorun da faan ni kita la bele, determinerin lo, at faan ni di o, lorun da tohola hasane hasane, it la la hayatan mabbe. Si mohola dia, kususubidorsi hoola dia, nai te bela hayatan lorun da toh 20-30. Setelah ini kita pilih lorutoma kuala ba, kuala falayusi haunia peskador sirah, ya bidau santana, mae bal balo kona peskador sirah kone bidau santana, tauridi ladung kona, kak. Kau hati vidadene, frederiku ya esperansu digarante ni uang atu asesu bayi edukasau, tambah la koy atu ni uang ni futuru sa desempego. Kau hati vidadene, mae beha karak suksesu hanesang mohsh emaselo. Kau hati vidadene, mae beha karak suksesu hanesang mohsh emaselo. Ida nema condição real nebe emabaraka suda a siddade dili. Importante ea vontade nocorazen hodibuka kualquer serviso nebe iabeneficio ba morishlor lorunian. Dilma Sujeti, Luciano Amaral, Xiemen. Amin. 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 Amin.